Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Gente seguinte, estamos dando continuidade no detonado do Crash Bandicoot 4 It's About Time e finalmente chegamos na fase Castelo do Cortex, que é uma das fases mais peripésicas e complicadas desse jogo que testa todas as nossas habilidades e reflexos, tá ligado? Vamos nessa! Sério gente, eu tenho um trauminha dessa fase aqui, porque a primeira vez que eu tentei jogar ela, eu morri 79 vezes. Eu tenho até um print, que eu vou até postar na comunidade do canal depois pra vocês verem. Ela é bem difícil, mas quando você se acostuma com ela e pega os padrões dela, né? Pega o jeito da Laniloli de trocar os objetos de mundos, daí fica mais fácil, manja? E eu treinei bastante aqui antes de gravar, então é bem provável que meu desempenho vá um pouco melhor agora. Mas jogar ela de primeira assim pro detonado sem treinar é difícil. Beleza, aqui tem duas caixinhas na direita pra gente quebrar, daí tem que voltar pra essa plataforma, subir aqui e tem mais uma caixa aqui em cima. O problema dessa fase aqui, pra pegar a fita flashback dela, mano, tem que ficar até o finalzinho da fase sem morrer, porque a fita flashback fica bem no final. Aqui tem esses caras que skate aqui, muito engraçado inclusive. Tem uma caixinha ali em cima. Tem uma caixa em cima da Nitro aqui, ok. Vou me concentrar, mano, eu tô muito nervoso pra gravar essas últimas fases, tipo... Ai, droga, ó lá. Eu começo a ficar tenso, tá ligado? Pra não morrer e daí acabo morrendo. Mas fazer o quê? Vamos que vamos. Não vou nem dar restart aqui, porque se eu ficar focado em não morrer, é isso que acaba acontecendo. Então agora que eu já morri uma vez, pelo menos eu fico mais tranquilo, assim. Eu perco aquele... Aquela tensão de, tipo, ah, tem que conseguir insanamente perfeita, tá ligado? E pior que eu morri com um negócio muito besta, você viu? Eu errei, tipo, a roda ali com o espinho. Ok. Aqui a gente já tem um bônus. Esse bônus aqui, ele é bem peripéssico. Bem peripéssico mesmo. Mas também depois que você passa por ele várias vezes, você acaba se acostumando com, né, com as peripécias do bônus. Aqui a gente vai usar a cupua na Uá. E daí a gente pula aqui e volta. Pula nessas outras nitros e avança até aqui em cima. Aqui normalmente eu pulo aqui na nitro. E daí eu desacelero o tempo quando eu tô no ar, entendeu? Aqui embaixo é meio chatinho. Porque eu tenho... Nossa. Enfim, eu ia dar um tutorial ali, mas nem deu tempo. Eu morri antes do tutorial. Vamos chegar lá de novo, que daí eu já mostro como que faz ali embaixo. Mas ali embaixo tem que pegar um timing muito preciso também. Esse jogo é só isso, né? O nome do jogo devia ser Crash Bandicoot 4 Timings Precisos. Tipo, ou Crash Bandicoot 4 Peripécias da Toys for Bob. Ó, aqui ó. Tem que esperar as nitros pular pra desacelerar o tempo. Assim. Daí eu pulo aqui. E eu costumo ficar aqui em cima dessas caixas de ferro pra esse robôzinho não me acertar com o choque dele. Aqui a gente bate na exclamação, né? No interruptor aqui. Eu vou descer e quebrar as duas caixinhas aqui. Já vou voltar. Pular aqui em cima. Ó, agora sim a gente vai ali nos caixotes fortes do meio. Desce aqui pra baixo. Bate nas nitros e termina o bônus. Aí, beleza. Com sucesso. 39 caixinhas no bônus. Morri uma vez até então, né? Na fase. Espero que eu não morra mais. E o final dessa fase aqui que rolam todas as peripécias supremas. Ó, aqui dá pra pular direto. Não precisa pular naquela outra roda ali. Essa parte é meio chatinha aqui também. Porque sem querer a gente roda às vezes com a cano em alguma TNT ou alguma nitro, né? Daí a gente acaba fazendo besteira. Ah, ó lá. É só eu falar. Se eu não tivesse falado, eu acho que eu tinha passado. É que eu falei e daí eu fiquei com medo. Saco. Beleza. Eu achei bem da hora a temática dessa fase, assim, tipo, no castelo, né? Meio medieval e tal. Confesso pra vocês que... Eu até falei durante o meu detonado do Insane Trilogy que eu queria ver alguma bruxa, né? Aqui no Crash 4, já que ele envolveria viagem no tempo e tal. Eu queria ver alguma época de bruxa. Não teve. Mas essa fase medieval aqui já, né? Tipo, supriu minha vontade de jogar em fases medievais. Aqui é só dar um pulão pra direita, ó. E um pulo duplo depois. Aí. Que daí a gente consegue voltar pra plataforma. Esperar o fogo dessa caixinha aqui de baixo. Aqui tem que tomar cuidado pra não bater nesse laser rosa. Porque o laser rosa, nem se você tiver aquaco, o aquaco te salva, entendeu? Vamos pegar um aquaco aqui. Esperar subir a plataforma. Agora a gente alterna a gravidade rapidinho e beleza. Olha. Eu tô contente que eu morri só duas vezes. Porque enquanto eu tava treinando, nesse trecho aqui eu já teria morrido, tipo, sei lá. Tinha morrido umas dez vezes, mas... Mas eu acho que a gente consegue nessa tentativa de agora. Tem gente que sai correndo aqui, mano. Eu vou bem devagarzinho pra não ter perigo de morrer pra coisa besta. Vou abaixando aqui pra não... Pra essa serra não me cortar, tá ligado? Eu, assim, até indico que vocês façam isso também na gameplay de vocês. A não ser que vocês estejam fazendo time trial, né? Daí não tem como. E beleza. Aqui vai rolar uma interação. Que, inclusive, essa interação aqui... Depois a gente vai jogar uma fase com o Cortex, né? Da perspectiva do Cortex. Que vai mostrar o porquê que aconteceu isso. E aqui sim chegamos, basicamente, na última etapa da fase que eu falei pra vocês, né? Que é a parte dos reflexos incríveis que o jogo acha que a gente tem. Essa parte é complicada porque a gente vai usar, basicamente, todas as máscaras quânticas, assim, seguidas. Então, é legal depois que você acostuma, mas na primeira vez que você joga é o inferno isso aqui. Ó, pegou a Kano. Cupu na Uá. Ah, droga. Noi, que maravilha. Esse é o detonado do Drey no Play. Ensinando como fazer pra morrer três vezes na parte mais difícil aqui da fase. Que saco. É, agora eu quero ver, né? Como que eu vou fazer. Que agora eu não posso morrer mais nenhuma vez. Meu Deus. Beleza. Pegamos a Ika Ika aqui agora. Ai, ok. Checkpoint. Opa. Ó, bateu na TNT. Pulou. Pegou. Ai, droga. Ai, deu tempo ainda. Achei que eu tinha apertado na hora errada o botão de desacelerar o tempo. Ó, aqui tem que subir na TNT e subir aqui em cima da plataforma pra subir na outra TNT. Porque tem a caixinha com a joia escondida ali em cima. Ok. Olha, eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Mano, sério, eu não posso morrer. E essa aqui é a parte mais peripésica da fase agora. Mas essa parte eu joguei tanto ela que eu até decorei. Tem que fazer. Ok. Ai, droga. Beleza. Baixou aqui. Pegou a Copunawa. Aí, parei o tempo no lugar certinho. Pegamos a Ika Ika. Copunawa de novo. Desce, pegar a Kano. Sobe, pega a Lanilone. Depois Ika Ika. Ai, consegui. Boa, consegui, mano. Finalmente. Espero que vocês tenham curtido, gente. Valeu. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.